e todo sábado às onze da manhã na cultura FM e TVCHD RCN Negócios os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região em uma conversa franca com André Milton empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco, churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência Filinto Miller 1684, lado da Tapagaria Dubai, RKM Máquinas. Aqui tem soluções. T.E.T. Materiais para construção. Clodoaldo Garcia 517. Constrolus Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora. Churrasco na obra. Churrascão da cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC agora com o Rú de Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às onze horas, na Cultura FM e também na TVCHD. TVC agora. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano 542 Centro. Oral Únique, por você, sempre o melhor. Casa das cores, casa com você. Todimo, a gente nasceu para construir. Claro, vem para a Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que, de fato, está acontecendo. Faça sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberte. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Futura FM, pela TVCHD. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, MAD Minas, MAD Forro e Eucamad. Ligue três, cinco, dois, quatro, quatorze, vinte e dois. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal treze ponto dois. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal treze ponto dois. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Informação, descontração. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída, no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe, se liga na TVC, né pulseirinha? Positivo, Rudy. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às cinco e meia da tarde, no seu... Apoio, Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini, três mil setecentos e setenta. Pulseira de Prata. Apoio, Cacemes, sempre à frente, conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal treze ponto dois. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal treze ponto dois. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Informação, descontração. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída, no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe, se liga na TVC, né pulseirinha? Positivo, Rudi. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às cinco e meia da tarde, no seu... Pulseira de Prata. Apoio, Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini, três mil setecentos e setenta. Pulseira de Prata. Apoio, Cacemes, sempre à frente. Apoio, hospital auxiliadora, cento e dois anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamade. Ligue 3524 1422. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, muito bom dia. Segunda-feira, 7 de março de 2022. O RCN Notícias desta segunda já está no ar e vamos aos destaques. Secretário de Estadual de Infraestrutura, Eduardo Rídeo, esteve em Três Lagoas vistoriando obras. Bom, ciclistas de Três Lagoas estão reivindicando a via de acesso mais seguro na divisa de Três Lagoas e Castilho, no estado de São Paulo. E vamos saber também se esse calorão deve permanecer ainda no mês de março. E na Semana Especial da Mulher, nós temos várias reportagens falando desta data, que é no dia 8 de março. Roda! Coragem. Força. Superação. Mulheres, elas estão por toda parte. Nas ruas, nos grandes e pequenos negócios, na política, nas escolas e fora delas. Nos presídios, nas metrópoles e em cada município pelos quatro cantos do país. Brancas, amarelas, pretas e indígenas carregam dores, amores, sonhos, desigualdade e violência. Essas somos nós, mulheres. Em homenagem ao dia 8 de março, nós preparamos reportagens especiais e um prato cheio de múltiplas histórias, vidas e personalidades. Na série especial de mulheres, eu vou contar a história da Malucoface, representando a força do empreendedorismo feminino em Três Lagoas. Empreendedora há 11 anos, ela saiu ainda mais fortalecida e mais forte na pandemia da Covid-19. Mulher também se desafia. É corajosa e, acima de tudo, deve ser audaciosa. E para provar isso para vocês, eu vou contar a história do Motoclube Loucas, o motoclube de Três Lagoas formado por mulheres. Você não pode perder. E é claro que nesse dia 8 de março, Dia da Mulher, não pode faltar o esporte. Afinal de contas, são essas rosas que alegram o mundo esportivo e histórias de superação. E eu vou contar a história de uma atleta sexagenária, mãe de três meninas e avó. Então, não percam! Muito bacana essa série especial de reportagens, especial para você, mulher treslagoense, para você, mulher sul-matogrossense, enfim, para todas as mulheres do nosso Brasil, né? Bom, eu sou Israel Espíndola. Calma, 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 porque a Ana Cristina, adivinha, meu amigo Antônio Luiz, muito bom dia, você que está fazendo companhia na bancada hoje aqui comigo aqui, adivinha? O que que aconteceu? A Ana Cristina está de férias! Uma vez de cada, né? Essa gosta de férias, hein? Então, nesses 15 dias, eu estarei aqui com você fazendo companhia logo cedo, né? Afinal de contas, como a própria Ana Cristina fala, o cafezinho e a notícia tem que ser quente. Então, você pode participar comigo através das nossas redes sociais, facebook.com barra jpnewsms e facebook.com cultura tvc. Ah, temos o nosso WhatsApp, Antônio Luiz. Isso mesmo, 999840163. Tá aí, então, você pode participar comigo aqui do RCN Notícias, fazendo parte desta família. Agora, ô calorão que fez esse final de semana, hein? Vamos saber, então, a previsão do tempo para hoje. Para esta segunda-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã. São esperadas pancadas de chuvas isoladas na parte da tarde e, à noite, o tempo ficará aberto. A atuação de um bloqueio atmosférico vai favorecer o tempo quente e seco. Porém, a combinação de calor e umidade pode provocar pancadas de chuvas com tempestades em áreas isoladas. Em Três Lagoas, a temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 37 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 23 graus e a máxima de 34 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 24 graus e a máxima de 34 graus. Em Inocência, a mínima é de 23 graus e a máxima de 33 graus. Em Água Clara, a mínima é de 23 graus e a máxima de 36 graus. E nós já começamos a segunda-feira às 6 horas e 39 minutos com 24 graus nesta segunda-feira. E a previsão, meu amigo Antônio Luiz, é que vai ferver de novo, viu? Ah, não vejo novidade nisso, né? É verãozão aqui em Três Lagoas que tá pegando fogo, rapaz. Aquele jeito, rapaz. Ô, Antônio Luiz, só pra gente ter uma ideia aí, fala pra gente aí, por favor aí, a estimativa da umidade relativa do ar, se vai ser mais um dia seco novamente. Ó, a gente já começa abaixo daquela previsão da OMS de 60%, já estamos com 58%. Então, prevendo aí um dia seco. Então, já sabe, né? Muito protetor solar, muita proteção e principalmente hidratação. Muita água, suco. Abuse a vontade da água e dos sucos, porque realmente o tempo está seco. E eu preparei uma reportagem pra saber se esse final de verão vai ser, ó, com as temperaturas em elevação. Roda o VT. Há o verão, estação do calor, das férias. Neste período, as temperaturas permanecem elevadas e os dias são mais longos do que os dias de outras estações. O verão no Hemisfério Sul começou no dia 21 de dezembro de 2021. Com temperaturas altas, nesta estação as pessoas aproveitam o dia para caminhadas, piqueniques e, como o Três Lagoas é a cidade das águas, natural que aproveitem os rios para se banhar. Gosta do verão? Sim. Por que você gosta do verão? Ah, pelo fato de poder sair mais cedo para caminhar, né? Gosto sim. Por que você gosta do verão? Ah, o verão é... Como ela diz, né? Você sai para caminhar, você tem toda a temática de Três Lagoas, que tem vários lugares para você ir, rios, ranchos, piscinas e assim por diante. E também o famoso tereré, né? Com o seu calor, não tem o tereré. Demais. Por quê? Por causa desse vento, dessa liberdade. Esse clima gostoso para caminhar. Gostoso, ameno. É, mas no mês de março o verão já começa a se despedir, porque no dia 20 entra o outono. E na última estação foi marcado pelo fenômeno Laninha. Em várias regiões do Brasil, houve os extremos, como a estiagem aqui na região centro-oeste e o excesso de chuvas para a região sudeste. Agora, no mês de março, as temperaturas seguem em elevação. O outono só começa no dia 20. Antes disso, ainda teremos alguns dias para aproveitar o verão. Neste mês de março, de acordo com os modelos, a previsão indica que as chuvas ficarão abaixo da média, como explica a meteorologista do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, Valesca Rodrigues Fernandes. Conforme os dados climatológicos, para o mês de março, ocorrem precipitações entre 100 a 200 milímetros no estado do Mato Grosso do Sul. E a previsão para o mês de março indica chuvas abaixo da média climatológica nas regiões sudoeste e pantaneira do estado. Destaca-se que para a região norte e nordeste do estado, podem ocorrer acumulados de chuvas que superem a média histórica. Devido, provavelmente, à ocorrência de zonas de convergência de umidade, o sistema meteorológico foi observado em janeiro e fevereiro sobre a região. Já no restante do estado, espera-se chuvas dentro da climatologia. Já em relação às temperaturas médias, os modelos indicam que grande parte das regiões do estado terão temperaturas acima da média climatológica, entre 26 a 30 graus. Exceto na porção nordeste do estado, que indicam que as temperaturas ficarão abaixo da climatologia, entre 22 e 26 graus Celsius. Em relação aos cuidados devido ao tempo mais quente e seco, atenção, então, à hidratação, recomenda-se, então, que tome bastante líquido e evite exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia. Geralmente, ocorre entre as 10 e 16 horas. Então, tá, então, a previsão para o mês de março não muda, nós teremos, né, as temperaturas em elevação. Deixa eu aproveitar as 6 horas e 43 minutos e já mandar o abraço aqui do pessoal que está logo cedo, já mandando bom dia. A Lúcia Rodrigues, o Gilson Botaro, a Yara Brandão, bom dia, Israel, Deus te abençoe, o nosso dia, abençoado seja a sua semana também. A Maria Regina dos Santos, a Nath Ferreira, Viviane dos Santos, Tamara Barreto, a Clarinda Mendes, Mercedes, Isabel, Luiz Gustavo Aparecida, o Antônio Souza, o Wilson Vicente, a Érica, olha, rapaz, é muita gente. A Maria Vitória também está aqui mandando um bom dia, muito obrigado. O pessoal já está perguntando, cadê a Ana? Está de férias, gente, a mulher está de férias, foi descansar, uma hora desce, se não me engano, ela está fazendo a conexão já no aeroporto de Guarulhos, rumo, sabe aonde? Cancun. Cancun? Ah, eu pensei que as férias seriam aqui no Brasil. Não, foi para o México aproveitar a praia do Caribe. Ana Cristina, bom descanso. Amigo Antônio Luiz, nós temos o nosso WhatsApp também? Sim, você que está mandando aqui, manda mensagens para a gente pelo 999840163, a Margarete Lopes já está desejando um bom dia. Bom dia, Margarete. E a Luciana também está dizendo um bom dia para vocês, Israel, seja bem-vindo aí esses 15 dias em nossas manhãs. Obrigado, Luciana. Para nós todos, então, uma abençoada semana. Mas, infelizmente, em 6 horas e 45 minutos, nem tudo são flores e eu vou agora direto para as ruas de Três Lagoas com o repórter Alfredo Neto. Esse final de semana foi triste, rapaz. Muitos casos de polícia. Bom dia, Alfredo. É, nós tivemos um problema com o sinal aqui com o Alfredo Neto, logo a gente vai restabelecer o sinal com ele e vamos falar então agora a partir porque o secretário estadual de infraestrutura, o Eduardo Hidro, cumpriu a agenda na última sexta-feira aqui em Três Lagoas, onde vistoriou obras que são executadas pelo governo do estado e percorreu algumas regiões do município que também irão receber investimentos. Eduardo Hidro desembarcou no aeroporto de Três Lagoas na sexta-feira à tarde, onde foi recepcionado pelo prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro. Estava acompanhado também do secretário de governo, Eduardo Rocha. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, entre outros, também fizeram presentes no aeroporto. Ao desembarcar no aeroporto, Hidro concedeu uma entrevista coletiva à imprensa e falou das obras executadas pelo governo do estado em Três Lagoas. Obras em parceria com a prefeitura municipal e uma reunião é uma agenda de trabalho. Nós vamos visitar o hospital, que está sendo agora completado com leitos, com equipamentos, está em pleno processo de licitação da OS. Então é uma tarde de trabalho aqui em Três Lagoas, que a gente vai junto com o prefeito municipal, e os seus secretários, poder discutir os diversos investimentos do governo do estado aqui junto com o município. Ao todo, o governo do estado investe mais de 150 milhões de reais em obras no município de Três Lagoas. Tem o hospital, tem a Jari Mercante, né, prefeito, que está aqui. Eu tenho investimento em saneamento, recap, pavimentação a 320. Então nós vamos sentar, está aqui o secretário de governo, Eduardo Rocha, também daqui, para a gente discutir todos esses investimentos, cronograma, locação de recursos, é reunião de trabalho, discussão de trabalho. Segundo Eduardo Riedel, a intenção é que essas obras sejam inauguradas ainda neste semestre. Gente, tanto da parte da prefeitura quanto da parte do estado, nós temos todos os trâmites em andamento, né, seja licitação, assinatura de convênio, tem coisas que estão rodando aqui na prefeitura, tem coisas que estão rodando lá no estado. E é isso que a gente vai discutir um pouco, mas a ideia é que nesse primeiro semestre esteja tudo na praça, em andamento, que o hospital esteja entregue, em funcionamento, que é o nosso grande objetivo, obra conclusa, equipamento chegando. Agora a administração, que é uma das partes complexas, também concluindo esse processo. Eduardo, o secretário está diretamente envolvido junto com o secretário Geraldo nesse processo para que a gente dê o máximo de celeridade possível. E um dos objetivos aqui é visitar alguma dessas obras, o cascalhamento que nós vamos ter, recuperação de estrada vicinal, ponte também que está em andamento, todas essas ações que o governo tem em parceria com o município de Três Lagoas. O prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, falou da visita do secretário de Infraestrutura e das obras que o governo do estado está executando no município. Na outra vez que ele esteve aqui, não houve tempo dele fazer uma visita em duas obras importantes que fizemos essa junção entre município e governo do estado, que é uma delas, que é a Custódio Andres, que a qual já foi publicada, que é uma avenida esperada que aporta quase 16 milhões de reais. E aonde nós vamos agora, que o nosso governador havia nos solicitado, talvez até para poder ver a dimensão, para poder até esticar um pouco mais, que é 9 quilômetros de cascalhamento, aonde temos diversas empresas, que é na estrada do Porto Independência ali, que é onde explora, pedreira, são várias empresas que ali tem e até aquele primeiro momento nós havíamos pactuado 9 quilômetros e alguma coisa, quase 10 quilômetros de levantamento de leito. Então é uma dessas duas visitas que nós vamos fazer e uma delas também que não houve tempo, aonde a empresa de saneamento está fazendo todas as trocas das canalizações que ainda é de aminhanto no bairro Jupiá, através da Câmara Municipal, solicitou ao secretário o recapiamento de toda a extensão da vila, tendo em vista que está cortando todas as ruas também. Então é um dos pontos também que nós vamos levar ele lá, que da outra vez não houve tempo, que podendo assim, se sobrar algum espacinho, nós estaremos indo no Distrito Industrial, que é onde nós precisamos fazer alguma melhoria. Inclusive já conversei com o secretário Jaime Verruc, também, em relação ao Distrito Industrial, de parte de recursos para recapiamento, tendo em vista que não é só o município que goza desses privilégios de alguns impostos, que também o Estado e os demais municípios, para fazer essa composição. Com isso, com esse apoio, nós estaremos estendendo mais obras com o recurso que é do município da Fonte Zera, por conta que nós já vamos dar ordem de serviços dessas macro-drenagem e é apenas a macro-drenagem. Nós precisamos termos caixas em mão para podermos fazer a pavimentação, aonde vai ser feito essas drenagens, porque até o momento nós temos o recurso para drenagem, para macro-drenagem. E com esse apoio do governo e com o secretário, nós conseguimos economizar esse recurso para podermos fazer a pavimentação, aonde vai ser contemplado toda essa drenagem e macro-drenagem. Em termos de investimentos por parte do governo do Estado, quando que o governo do Estado está investido em Três Lagos e para esse mês de março deve ser autorizada essas obras? Olha, ao todo, desde quando nós começamos a apresentar projetos ao governo do Estado, da última vez que ele veio, que mais 15 milhões da Jari Mercante, nós já estamos ultrapassando a 70 milhões de reais do governo do Estado. Então, talvez com mais algumas apresentações, quem sabe nós chegamos no 100. Tem a 320, só 73 milhões. Eu estou me referindo apenas dentro do perímetro urbano, né? Claro que aí tem as outras obras para fora, ainda que são pontes de concreto. Só a MS 320, ela ultrapassa 70 milhões de reais. Então, ao total aí, podemos dizer que chega na casa aí quase de 200 milhões de investimento em nosso município, para nós é muito importante. Isso é um fôlego, para nós gestores, prefeito... É, então está aí o prefeito, né? O guerreiro, junto com o secretário Eduardo Rilo, a Jari Mercante e a Custódio Andrius. Rapaz do céu, hein? Não vejo a hora de passar a pavimentação asfáltica lá. Não só eu, quanto também os moradores ali do entorno. Principalmente na Jari Mercante e na Custódio Andrius, é claro que tem outros bairros também aqui de Três Lagos, que pedem a pavimentação asfáltica. E a gente fica aí aguardando, então, aí, para saber quando é que vai passar aí o tão sonhado asfalto na porta de casa. Seis horas e cinquenta e dois minutos. Agora sim, nós vamos com o Alfredo Neto, que traz aí as informações do setor policial. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Israel. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Final de semana pesado, sangrento, difícil para familiares aqui em Três Lagos que tiveram que enterrar seus entes queridos e começar a semana com luto. Vamos começar por sábado, madrugada de sábado, que teve um esfaqueamento registrado lá no bairro São João, por volta das duas da manhã. O SAMU e a Polícia Militar foram chamados para comparecer na Rua K, onde as pessoas ligaram dizendo que um homem teria sido esfaqueado. Ao chegar no local, os policiais e os socorristas do SAMU encontraram um homem de aproximadamente 43 anos caído no quarto, ensanguentado. Os socorristas do SAMU constataram o óbito da vítima e a Polícia Militar isolou o local para o trabalho da perícia. A vítima, que foi identificada como Domingos de Souza, foi assassinada com um golpe de faca no pescoço e também no pé, enquanto dormia. A vítima residia na Rua K, dormia com o portão destrancado, a porta também destrancada, e a ex-companheira dele, que é apontada como a principal suspeita, a Dijane Pereira da Silva, foi até a residência e, após entrar no imóvel, pegou uma faca que estava na cozinha, golpeou o Domingos e depois foi até o banheiro, lavou a faca e foi embora na companhia de uma outra pessoa. A Polícia Militar foi até a casa da principal suspeita, Dijane, mas ela não foi encontrada no local e os familiares, o filho e a mãe dela, não sabiam aonde ela estava. A atual namorada da vítima, do Domingos, relatou aos policiais militares que a ex-namorada dele não admitia o término do relacionamento e estava há dias fazendo ameaças contra ele. E após ele começar um novo relacionamento, ela teria inflamado ainda mais as ameaças contra Domingos. Domingos foi levado, o corpo de Domingos foi levado para o IMAO, Instituto de Medicina Odontológica, onde passou por necropsia. No momento, chegou-se a ventar que ele tivesse recebido quatro golpes de faca, mas no trabalho pericial foi descoberto que somente dois. Os restantes eram alguns cortes que possivelmente, a hora que ele tentou se salvar ali, correr para pedir socorro, acabou caindo e se cortando. Agora, a polícia civil investiga esse caso e tenta descobrir aí a motivação com a Dijane, que a gente não conseguiu informações se ela se apresentou ou não na DEPAC para poder responder o processo em liberdade após fugir do flagrante. Esse caso ainda vai ser atualizado nas próximas horas, assim que conseguirmos um contato com o plantão policial. Mas, infelizmente, Israel, esse não foi o único caso trágico que tivemos no sábado. Horas mais tarde, já no período da tarde, por volta das 15 horas, um motociclista acabou morrendo após perder o controle da moto ao atravessar uma preferencial, colidir na traseira de um caminhão e acabar caindo no chão e bater com a cabeça na lateral do caminhão. O pastor evangélico que estava em uma motocicleta e acabou perdendo o controle da moto, acabou morrendo no local após sofrer esse acidente. O motociclista que estava nessa moto ali no bairro Vila Nova, acabou perdendo a vida de forma trágica. O paciente que tinha 50 anos, acabou morrendo após ter a cabeça esmagada pela roda traseira do caminhão. O motociclista, identificado como Ronaldo, ele acabou vindo a óbito no local e os familiares que estavam ali próximos, acabou chegando em seguida e ficou sendo um pouco pesada para os familiares e para aquelas pessoas que acompanhavam esse acidente fatal. A polícia militar registrou o caso na DEPAC, o motorista do caminhão F4000 permaneceu no local e disse aos policiais que ele estava na preferencial na rua Bernardino Antônio Leite quando a vítima vinha pela rua Júlio Mancini e teria não conseguido frear no pare por conta de uma areia que tem no cruzamento das duas ruas. A vítima acabou atravessando e batendo a lateral do caminhão e caindo de baixo e assim acabou vindo a óbito. E esse não foi o único caso, viu Israel? Daqui a pouco eu volto para a gente comentar porque estamos iniciando a semana de conscientização contra a violência à mulher e também pelo empoderamento à mulher e já começamos aí essa semana alusiva à dignidade feminina com dois casos de feminicídios registrados ontem aqui em Tras Lagos, Israel. Tá certo, Alfredo. Daqui a pouco o Alfredo volta novamente aqui dentro do RCN Notícias com mais informações aí do setor policial. A respeito desse acidente, eu sempre digo aos nossos amigos motociclistas, eu não entendo o porquê da velocidade exorbitante que coloca em vias, né? E o motoqueiro, ele é a parte mais frágil do trânsito e é o cidadão e é o elemento que mais abusa da velocidade aqui em Três Lagos. Não respeita aí o sinal, a preferencial. A gente sabe, parece que anda desatento. Quantas vezes você tá aí me ouvindo, me acompanhando pelo rádio, tá dirigindo, você vê o motoqueiro cortando numa velocidade assim que é incompatível com a via. Infelizmente, aí a gente tem que noticiar aí esse cidadão aí que não se atentou para o cruzamento e acabou colidindo. E o pior de tudo, veio a falecer e a família que sofre agora com a perda, né? Então, meu amigo motociclista, por favor, ande devagar, preste atenção nas leis de trânsito. Vias aqui em Três Lagos, vias públicas, no máximo, no máximo, compatível pela legislação é de 30 km por hora. É de 30! E a velocidade que a gente vê alguns motociclistas, rapaz, parece que é uma pista de corrida. É triste, viu gente? É muito triste aí esse cenário aqui no trânsito de Três Lagos. E por falar em trânsito, estou recebendo uma mensagem aqui do meu amigo Cândido, né? O semáforo da Filinto Miller com a Egide Tomé está intermitente, causando aí transtorno para o pessoal aí. Então, atenção pessoal do trânsito, né? Da Secretaria Municipal de Trânsito. O semáforo do cruzamento da Filinto Miller com a Egide Tomé está intermitente e aí causando aí transtorno, principalmente neste horário, né? Que é o horário que o pessoal está indo para o trabalho, levando as crianças para a escola. Enfim, horário de pico. Seis horas e cinquenta e nove minutos, Totó. Seis horas e cinquenta e nove minutos. Nós vamos para o nosso primeiro... sete horas em ponto. Agora sim, sete horas em ponto. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco eu volto. Doze grandes sorteios. E tem um carro zero de presente para você. Eu quero! Avisa pra geral! É isso mesmo! Um carro zero de aproximadamente sessenta mil reais. Tô pra me dar bem. Tô pra explosão! Para concorrer, compre nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de prêmios! Panorama materiais de construção. Postos BR, Nikkei e Paraty. Sete Farma. Constroluz Mix. Ótica Especializada. Vidro Box. Mega Real. Perchop Catdog. Multisoldas. Mendes Produtos Automotivos. Explosão de prêmios! Sorteio final dia seis de maio ao vivo pela TVCHD. Explosão de prêmios! Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença! O Grupo MADE, composto por três empresas, é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidada pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, decks, percolados e móveis de fábrica pela MADE Minas. Na MADE Forros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E a EUCAMADE oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo MADE. Fone 3524-1422. Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mansime, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Tudo o que acontece no Esporte Amador, Regional, Estadual e Nacional, você fica sabendo no RCN Esports. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esports, segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. O RCN Esports. Apoio Inovatec. Avenida Rosário Congro, 809. De volta com o RCN Notícias, desta segunda-feira, 7 de março, 7 horas e 4 minutos. Deixa eu mandar um recadinho aqui dos meus amigos. É muito bacana ter você participando comigo. Igual o Rodrigo José Ferreira, lá de Brasilândia. Um forte abraço aí, meus amigos de Brasilândia. Não só de Brasilândia, como de Selvíria. Também aqui nossos amigos aqui de Castilho, que sempre estão aí conectados conosco. Olha só, a Dinah Andrade. Bom dia a todos. Bom dia, Dinah Andrade. Aí, na sequência, aqui no comentário, a Dinah Souza. Ó, Dinah Andrade e a Dinah Souza. Bom dia a todos também. Bom dia, então, para vocês aí, as Dinahs, tá certo? Meu amigo Antônio Luiz, temos o WhatsApp também, que você pode participar, não é não? Isso mesmo. Só mandar seu recado aqui para o 999840163. Temos o recado aqui do, deixa eu ver aqui primeiro, deixa eu ver o nome dele aqui. O Cidinho, Cidinho. Bom dia, Cidinho. Ele dizendo aqui que pede para falar sobre os adolescentes tirando racha na circular da Lagoa, nas bicicletas elétricas, não respeitando o trânsito, ele é do Novo Oeste. Rapaz, aí é complicado, né? E a gente sabe que na Lagoa, já falamos milhares de vezes, em cima da Lagoa tem uma pista de caminhada, que é para os pedestres. No entorno da Lagoa, junto com o asfalto, nós temos uma ciclovia, que é para os ciclistas. Então, eu estou acostumado a passar lá, eu vejo pedestre correndo na ciclovia e ciclista correndo... Totalmente ao contrário. ...na pista de caminhada. Pelo amor de Deus, né, gente? E outra coisa, a legislação de trânsito é válido para todos. Não só para motorista, motociclista, não. É para pedestres e também para os ciclistas. Então, você, o cidadão que tem a sua bicicleta elétrica, utilize ela para o seu lazer, utilize ela para a sua locomoção e não para promover rachas. É isso mesmo que eu vou... É, racha de bicicleta elétrica. É, rapaz. Olha, aqui, também temos a participação aqui do Bischoff. Ele dizendo que os motociclistas, segundo ele, eles se acham imortais pelo jeito como andam. Nossa, rapaz, mas a impressão que a gente tem é realmente essa, porque o motociclista abusa muito da velocidade. Vamos mudar de assunto? Tem mais recado? Tem mais um aqui, a Selma Carneiro, da Vila Nova, dizendo que é muito triste a notícia de dois assassinatos, próximo, inclusive, do Dia da Mulher, que é amanhã. Pois é. Infelizmente, esse é o ser humano, viu? Este é o ser humano que não obedece a si próprio e não respeita a si próprio. Olha só, hoje, 7 de março, é uma data muito importante para nós aqui do Grupo RCN de Comunicação, porque tem mudanças aqui na nossa grade, Sr. Antônio Luiz. Isso mesmo, muito boas, aliás, mudanças muito legais, né, para você que nos assiste. Então, põe na TVC, porque hoje, já começando aqui, às 8 horas da manhã, logo depois do RCN Notícias, estreia o programa CBN Campo Grande. Olha que legal, hein? Com a Dani Escher, direto lá da rádio CBN, na capital do estado, muita notícia, né? Que bacana. Muito legal. E os programas Pulseira de Prata e a Casa Sul estarão no horário nobre da sua TVE, o jornalismo policial e o entretenimento agora estão coladinhos no TVC Agora. Se liga aí, às 11 da manhã, TVC Agora com ele, com o Rúdio Vieira. Meio dia e meia, Pulseira de Prata, esse amigo com quem você fala, eu comigo vou comandar a Pulseira de Prata a partir de hoje. E uma da tarde é com ela, com a gatíssima Tati Simon, TVCHD, a única TV do Mato Grosso do Sul, com 7 horas diária de conteúdo local. Então, se liga na TVC. E isso não estamos contando com a reprise aí, né? Pois é, sem reprise. 7 horas e 8 minutos e por falar nessa mudança de grade, que depois do RCN Notícias tem aí o CBN, né? Que vai falar, a rádio CBN direto da capital, é pra lá que nós vamos, porque já está no ponto aí a Ingrid Rocha, que traz os destaques aí desta segunda-feira. Bom dia, Ingrid. Como é que começa a semana aí na capital? Bom dia, Israel. Bom dia também pra toda a sua audiência. Bom, aqui em Campo Grande, Israel. É marcada aí pela discussão em relação ao reajuste salarial dos professores da rede municipal de ensino. Essa discussão já vem há algumas semanas aqui em Campo Grande. Na última semana, a Prefeitura entregou uma proposta ao Sindicato Campo Grande Adicionais da Educação Pública, falando, tratando sobre o reajuste salarial. Essa proposta sofreu alguns ajustes do próprio sindicato e hoje, segunda-feira, a ACP, o sindicato, vai entregar essa proposta com essas mudanças à Prefeitura de Campo Grande. A expectativa, segundo o presidente do sindicato, Lucilio Nobre, é que até quarta-feira a Prefeitura dê um posicionamento positivo em relação a esse projeto. Caso a posição da Prefeitura seja positiva em relação a essas mudanças sugeridas pela ACP, essa proposta já vai para a Câmara dos Vereadores, votada e aprovada pela sanção do prefeito. Caso isso não ocorra, caso a Prefeitura não se posicione ou não haver essa medida, essas mudanças da ACP, então, na sexta-feira, eles estão agendando uma paralisação de um dia dos professores da rede municipal de ensino e dessa forma tenta fazer com que a Prefeitura aceite essas mudanças. Caso, mesmo com a paralisação, a Prefeitura não se posicione em relação a isso, eles vão agendar mais uma assembleia para discutir esse assunto e ver quais próximos passos serão tomados. A Prefeitura já anunciou aí que daria um aumento de 67% entre 2022 e 2024. A ACP concorda com esse aumento, mas tem alguns termos que nessa proposta da Prefeitura, eles disseram, é a segurança jurídica, então, eles fizeram algumas alterações para que seja encaixe no que a ACP profissionais da educação estão tendo. A ACP pedindo um aumento de pouco mais de 33% ainda em 2022, mas nessa nova proposta da Prefeitura, o total seria de 67%, 20 e pouco mais de 20% neste ano, em 2022, e nos próximos anos, então, o aumento até chegar a 67%. Então, a discussão deve continuar essa semana. A ACP está em posição da Prefeitura até o meio da semana. Caso isso não ocorra, os professores vão partir aqui em Campo de Israel. Está certo, Ingrid, muito obrigado pela sua participação. Sete horas e onze minutos, então, daqui a pouco, assim que terminar o RCN Notícias, vem o programa da Rádio CBN direto lá da capital, com a Dani Esch, trazendo todas as informações, não só de Campo Grande, como de Mato Grosso do Sul. Sete e onze, nós voltamos agora com o Alfredo Neto, que tem mais informações do setor policial. Bom dia novamente, Alfredo. Bom dia novamente, Israel. Bom dia a todos. Infelizmente, Israel, estamos para iniciar a semana da conscientização do empoderamento feminino, do combate à violência contra a mulher e também dos direitos individuais. Estamos aqui na frente da Dan, nosso cinegrafista, Rosildo e eu, e para fazer aquela notícia que ninguém gosta de dar, que é o feminicídio, um crime covarde e que vem vitimando as mulheres praticamente que diariamente no Brasil, entre as lagoas, praticamente todos os meses a gente tem um caso, se não de feminicídio, de tentativa de feminicídio, fora as agressões que são diárias. Ontem, um caso perplexo, covarde e revoltante chamou a atenção dos moradores do bairro Novo Oeste. No conjunto habitacional Novo Oeste, no residencial EMA, duas mulheres foram executadas friamente a tiros por um homem de 44 anos que estava inconformado com o termo do relacionamento e foi lá da cabo da vida da ex-companheira e das amigas dela, que segundo ele estaria atrapalhando o relacionamento. Ao chegar no local, na frente da casa de uma das vítimas, a Mariane, a Mariane Cristina, a Mariane Cristina Martins Fonseca, que tinha 18 anos. Infelizmente, é notícias que eu não gosto de estar comentando com vocês, de ter que noticiar esse tipo de tragédia, porque um cidadão que não aceita tanto o homem quanto a mulher, tá? Porque no bloco passado, nós mostramos lá aquele homem que foi soqueado porque a mulher não aceitava o fim do relacionamento. Neste bloco, a gente mostrou esse cidadão aí que não aceita o fim do relacionamento. É covarde, principalmente por parte do homem que tirar aí a vida de uma mulher por conta que não aceita o fim do relacionamento. Voltamos com o sinal lá com o Alfredo Neto. Alfredo, volto com você. Nós tivemos um problema técnico, mas com você, garoto. Opa! Obrigado, Israel. Então, continuando, a Mariane, que estava em frente de sua residência, junto com a tia, que era a ex-mulher do José, e mais uma outra pessoa, foram surpreendidas pelo José, que chegou, sacou um revólver calibre .38, disparou por duas vezes contra a Mariane, que tinha 18 anos, acertando um tiro nas costas e outro na cabeça, e tentou dar três tiros contra uma das colegas das vítimas. Esta pessoa conseguiu se salvar porque o revólver falhou na hora que o José puxou o gatilho. A vítima conseguiu se salvar, se escondeu dentro de um apartamento, e a ex-companheira de José tentou correr, a Cris Leime, tentou correr para o apartamento dela, que fica a 20 metros do local, e se esconder até a chegada da polícia, que tinha sido chamada. Só que José foi mais rápido. José Barbosa conseguiu alcançar a mulher ainda na porta do apartamento, e, com dois disparos de arma de fogo, ele tirou a vida da mulher. Um tiro no abdômen e o outro na cabeça. Ainda no chão, agonizando, pedindo para não morrer, Cris Leime, Cris Leime Célia Martins, que tinha 36 anos, vitimada com dois tiros, um no abdômen e o outro na cabeça, caída no solo, teve a cabeça chutada pelo José, que mesmo depois de atirar contra a ex-companheira, friamente chutou a mulher, que agonizava no chão, e depois foi calmamente para o lado de fora, colocou o revólver na cabeça e tentou se matar. Tentou dar um tiro na cabeça, mas a arma falhou. As pessoas que estavam ali, presentes, tentavam socorrer a Cris Leime, e ele não deixava, apontava a arma para as pessoas. Rapidamente, uma viatura da Força Tática, que estava em uma operação no bairro Jupiá, outro extremo da cidade, lá na Zona Leste, deixou o local e foi para o Novo Oeste, onde encontrou o José Barbosa sentado, em cima de uma pedra de concreto, com a arma na mão, dizendo que ia se matar, colocando um revólver na cabeça e, a todo momento, falando que se mataria. Após puxar o gatilho por mais duas vezes, e ver que o revólver não funcionava, o José apontou a arma para os policiais militares, no intuito que os policiais o abatessem. Mas os policiais, vendo que havia muitas pessoas em volta, preferiram desarmá-lo com um tiro de segurança, que acertou o revólver, atravessou o cabo do revólver, e feriu a mão do José. O José foi dominado pelos policiais militares, e preso, e levado para a DEPAC, onde prestou esclarecimentos. Ainda no momento, eu conversei com o José, ele bastante frio, nervoso, às vezes por conta da situação, porque ele queria que a situação terminasse, com ele sendo morto, ao ver que não deu certo, acabou ficando estressado e nervoso ali, e até um pouco deseducado com as pessoas. Vamos ouvir o que ele disse. Por que você matou a sua esposa? Por que você matou a sua esposa? Por que você matou a sua esposa? Vai, por que é a sua, meu irmão? É, amigão, por que você matou a sua ex-companheira? Qual foi o motivo? Você quer morrer? Não, mas tudo bem. Em compreensão, ela não queria arreatar. O que aconteceu? O que aconteceu? Pega duas, três aí no laçaí. O que aconteceu? Cara, eu catei ela, eu perdi três filhos dela. Isso não é motivo, amigão, para matar ela? Cala a boca, deixa eu falar. Cala a boca não, me respeita. Você está fazendo entrevista. Isso, estou te perguntando. Tá bom? Então fala. Não passa o seu tempo. Na delegacia, após se acalmar para os policiais, tanto militares, para o delegado da DEPAC e também para a delegada da DAN, o José Barbosa disse que estaria separado da Chris Lane há algum tempo, há alguns meses, e desde então eles vinham brigando porque eles ouvia as pessoas dizer que ele havia sido traído. E ele questionava isso com a Chris Lane, que negava. Eles estavam tentando fazer um teste de DNA e, de repente, os policiais que estavam acompanhando ali algumas mensagens de WhatsApp trocada entre o autor e a vítima, havia algumas ameaças já desde janeiro, onde o autor vinha realizando ameaças, dizendo que uma hora ele iria resolver essa situação, iria tirar satisfação com ela e deixar tudo em pratos limpos e ela iria pagar pelo que tinha feito. Infelizmente, a ignorância, o machismo e a falta de instrução acabou com uma tragédia neste final de semana. Uma família destruída, porque era tia e sobrinha que foram baleadas, um bairro perplexo pela crueldade e a frieza de um homem armado na frente de crianças, famílias que estavam brincando, não se preocupou com outras pessoas que pudessem ser vítimas dessa tragédia, sacou o revólver, disparou, tentou matar três pessoas, conseguindo executar duas friamente, com tiros na cabeça e também nas costas, e a outra com tiro na barriga. Agora, fica a critério da justiça. Até quando o José irá cumprir pena pelo crime cometido? Qual será esse desdobramento? O que será que vai ocorrer com o José agora no sistema prisional, após os moradores do Novo Oeste testemunharem esse crime bárbaro? E, é claro, um duplo feminicídio às vésperas do Dia Internacional da Mulher e da promoção à dignidade feminina, que começa nesta segunda-feira, promovida pelos órgãos públicos, tanto pela polícia civil, quanto pela polícia militar e os outros órgãos municipal, estadual e federal. Israel. Tá certo, Alfredo, sete horas e vinte e um minutos, começamos bem a semana, hein, meu amigo Antônio Luiz? Tivemos um homicídio porque a mulher não aceitava o fim do relacionamento, foi lá, matou o ex-companheiro. Tivemos um feminicídio porque o... você viu o Brabão aí, né, xingando a imprensa, xingando o Alfredo. Até quero fazer aqui um parêntese aqui e parabenizar o Alfredo aí pelo sangue frio de ter que noticiar isso aí. Ser repórter policial não é fácil. Inclusive ir até o fato, né? Ir até o fato, ter que presenciar o corpo ali, mostrar, afinal de contas, é a notícia e todo mundo pede pra ficar bem informado. Fecha o parênteses e aí nós tivemos então aí um feminicídio. Ser humano. É incrível, é uma falta de respeito que existe pela pessoa humana, né, que vem acontecendo de forma bárbara. Porque ninguém é de ninguém. A gente tem que colocar isso de forma pontual na nossa vida. É triste, viu gente, triste. Principalmente nesse caso do feminicídio aí que o cara atirou, né, efetou vários disparos contra aí essa mulher aí. E as amigas dela, inclusive, que estavam lá na companhia dela, porque ele não aceitava. E de forma cruel, como mesmo o Alfredo disse, né, a mulher lá, depois que foi atingida, baleada, agonizando, que não queria morrer. E mesmo assim o cidadão sangue frio foi lá e executou aí a sua ex-companheira. E quando ele perguntou, o Alfredo perguntou pra ele quais os motivos que ele teria cometido. Ah, eu criei os três filhos dela e ela me traiu. Não é motivo pra isso, né, gente. Infelizmente. A Flávia Moreira Lima tá até comentando aqui. Bom dia, é muito triste. Pois é, ô Flávia, é muito triste. E a gente vê cada vez mais a crueldade do ser humano. Não tô querendo puxar a farinha pra ninguém, não. Mas é que acontece que no primeiro bloco nós tivemos aqui uma mulher que esfaqueou aí o seu companheiro, porque não aceitava aí o término. No segundo bloco do nosso RC Notícias nós tivemos um homem que aí baleou a sua ex-companheira, porque também não aceitava o fim do relacionamento. 7 horas e 23 minutos, vamos mudar de assunto, porque a Secretaria Municipal de Educação e Cultura já está aí convocando os candidatos aprovados no concurso público para professores em caráter temporário, conforme previsto no artigo 100 da Lei Municipal nº 1.609, de 2000, para o ano de 2022, aqui na Prefeitura Municipal de Três Lagoas. Os candidatos classificados em concurso público municipal e ainda não nomeados comparecer em datas e horários pré-agendados para realização de exames médicos admissionais e para realizações das atribuições. Então, atenção, você que fez o concurso público no mês passado para o cargo de professor, a Prefeitura Municipal já está convocando os aprovados em caráter temporário. A listagem completa, preste bem atenção, a listagem completa com o nome e o horário para fazer os exames está disponível no site da Prefeitura Municipal de Três Lagoas. Então, acesse aí o site da Prefeitura Municipal e veja se o seu nome já está agendado para fazer aí o exame admissional e o exame médico. 7 horas e 24 minutos, a gente vai falar agora de golpes. Ei, rapaz, esse é outro assunto também que diariamente a gente tem que estar noticiando aqui, hein? Golpes financeiros na internet estão cada vez mais comuns, ainda mais com a ascensão da evolução digital nos últimos anos. O golpe mais recente que vem ocorrendo em Três Lagoas envolve banco e falsos empréstimos aos seus clientes. Quem conta para a gente é a Tati Simon. Mas um golpe de estelionato tem feito uma série de vítimas em Três Lagoas. Agora, o golpe do falso empréstimo bancário. O crime consiste basicamente em negociar com bandidos que não fazem parte de nenhuma instituição financeira e que depois começam a exigir vários pagamentos antecipados ao cliente para então fazer a suposta liberação do empréstimo. De acordo com a advogada Fernanda Jorge Lata, crimes assim vêm aumentando em Três Lagoas. As propostas desses empréstimos são bem fáceis, não tem pesquisa no órgão de proteção, as parcelas têm os juros bem mais baixos, vários outros tipos de atrativos. A pessoa entra lá precisando de dinheiro e se propõe a fazer o cadastro, faz o cadastro e começa a receber as ligações. A partir daí começa o grande golpe. Porque o que eles fazem? Eles fazem com que as pessoas dêem os dados e depois começa a falar para ela, começa a colocar vários empecilhos. Fala assim, olha, se você não pagar a taxa, você vai ter seu nome negativado. A Federação de Bancos está falando que se você não pagar essa taxa, seu nome vai para a SPC e Serasa, seu nome vai cair na malha fina do imposto. Você tem que pagar essa taxa e eles começam a fazer um verdadeiro tormento na cabeça desses consumidores e que acabam depositando para ver se conseguem esses empréstimos. Mas eles fazem uma montagem tão perfeita, eles mandam boletos, eles mandam papel timbrado com autenticação, eles mandam comprovantes de depósitos, então assim, eles usam nomes de instituições idôneas, Serasa, SPC, Banco Central, a Federação de Bancos, falam que tem que sim pagar esse imposto porque senão o empréstimo não vai sair, fala que se não pagar essa taxa, o nome da pessoa vai ser negativada. Então a pessoa fica com medo, precisa do empréstimo e acaba efetuando o pagamento. Nenhuma instituição financeira séria e certificada pelo Banco Central cobra taxas para liberar o empréstimo ao cliente. Se a empresa que a pessoa estiver contratando solicitar essa taxa, significa que estão tentando aplicar um golpe levando o dinheiro do cliente sem nunca liberar o empréstimo. Ela não pode cobrar taxa nenhuma para contrato, para extinção, nem que não deu certo o empréstimo, não pode. Você está indo atrás da instituição para receber o dinheiro, então você não tem que pagar nenhuma taxa para receber. Cadastro, boleto, nada, nada, adiantamento, você não precisa pagar nada. Nestes casos, o consumidor precisa estar muito atento aos detalhes. Eu oriento sempre os clientes a procurar instituições que são cadastradas no Banco Central. Instituições idôneas, bancos, sempre de forma presencial. É a mais indicada nesses casos. Ou se ela já fez outros empréstimos com aquela empresa, com aquele servidor, beleza. Vai continuar a questão de idoneidade. E a especialista destaca, vítimas de golpes de estelionato não tem perfil. Podem ser homens, mulheres de todas as classes sociais e de todos os níveis de escolaridade. E vítimas como essas devem procurar a Delegacia de Polícia Civil. Caiu no golpe, faça o boletim de ocorrência. Independente se você vai reaver ou não o dinheiro, faça o boletim de ocorrência. Porque só assim que essas quadrilhas vão ser paradas. O segundo passo é procurar um profissional, um advogado, que analise cada caso. Porque cada caso é um caso. E verifique se há possibilidade de entrar para a pessoa ser restituída daquilo que ela gastou naquele empréstimo que ela tentou fazer. Pessoal, fique atento aos golpes, fique atento às mensagens de WhatsApp oferecendo vantagens, porque você pode estar sendo vítima de estelionatários. Então, mensagens de WhatsApp, ligações informando que você está ganhando ou cobrança. Cuidado ao passar as informações, porque você pode estar sendo vítima de estelionato. Inclusive, Sr. Antônio Luiz, na semana passada, não sei se você presenciou o bug que teve aí as agências bancárias, os bancos no setor eletrônico. Ontem eu fiquei sabendo que na terça de carnaval foi o Itaú e na sexta-feira foi o Banco do Brasil. É temerário, né? Ultimamente a gente tem que ficar atento com essas coisas. Principalmente em uma época em que temos bancos virtuais, aplicativos para fazer várias coisas pelo celular e isso às vezes nos deixa bem expostos aos malandros. Então, fica ligado porque os malandros estão querendo escar você como vítima do estelionato. Sete horas e trinta minutos em ponto. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouco eu volto. RCN Notícias. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524 1422. Doze grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente para você. Eu quero! Avisa pra geral! Isso mesmo! Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Para concorrer, compra nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios. Brasil Medcard. Estoque materiais de construção. CRC VET. Marejão das baterias. Contrate Vistoria. Depósito de Gás Avenida. Inova Tec. Destaques celulares. Restaurante Bacana Marina do Lago. Laboratório Biocito. Explosão de Prêmios. Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVCHD. Explosão de Prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. O Grupo MAD, composto por três empresas, é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidada pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, decks, percolados e móveis de fábrica pela MAD Minas. Na MAD Forros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E a Eucamade oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo MAD. Fone 3524-1422. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco. Churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência, Filinto Miller 1684, lado da Tabacaria Dubai, RKM Máquinas. Aqui tem soluções. T.E.T. Materiais para construção. Clodoaldo Garcia 517. Constrolus Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrasco na Hombra. Churrascão na cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rú de Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Amor Saúde. Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Espaço VIP. Moda para toda a família. E o crediário mais fácil do Brasil. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Casa das cores. Casa com você. ETC Agora. RCN Notícias. 7 horas 35 minutos. Você que está chegando agora, eu sou Israel Espíndola, porque a nossa amiga Ana Cristina está de férias. Então, durante esses 15 dias aí pra frente, eu farei companhia pra você logo cedo. Tá certo? E eu estou recebendo agora nossos estúdios. A Patrícia Palmieri. Ela que é enfermeira do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. Porque amanhã, 8 de março, dia que se comemora o Dia Internacional da Mulher, terá aí uma mesa redonda, uma de comemoração com várias mulheres, inclusive, né? Aqui de Três Lagos, que são representantes aí pra bater um papo. Muito bom dia, Patrícia. Seja bem-vindo aqui ao RCN Notícias. Olá, bom dia a todos e a todos os ouvintes. Bom dia a vocês. Muito obrigada pelo convite. Bom, amanhã é o Instituto Federal, né? Nós fomos aí privilegiados por poder ter a oportunidade de realizarmos uma segunda mesa redonda, no qual nós vamos contar com a presença, né, de pessoas ilustres da comunidade aqui de Três Lagos e outros representantes, né, que vão dar ênfase ao nosso tema, que é o empoderamento feminino. Dentre esses representantes, nós temos a Cidolina, que é a tribuna na área da educação aqui do município de Três Lagos. Nós teremos a Ivancy, que é a neuropsicopedagoga da APAI. Teremos a Nelly, que é delegada da Delegacia da Mulher. A nossa reitora, né, professora Elane, que fazia a abertura do evento. Nós teremos também a Roberta, que é a enfermeira da Kacemes, que atuou na linha de frente do Covid, que, né, encaro todos os desafios aí da enfermagem, que é a minha classe, inclusive. Nós teremos a professora Nair, que atua num projeto das meninas na ciência. E além desse evento ser via live, então toda a comunidade poderá ter acesso, não só aqui no Mato Grosso do Sul, como no Brasil e no mundo como um todo. O link está disponível nos sites do UFMS e vai ter intérpretes de Libras, né? Então a gente também inclui essa questão da acessibilidade. O tema escolhido foi o empoderamento feminino, porque o Instituto Federal foi contemplado com um projeto sobre o empoderamento feminino. E quando a gente fala empoderamento feminino, a gente, as pessoas falam assim, ah, o que é o empoderamento? É poder a mulher ali ser toda, né, autoritária? Não, o empoderamento feminino, ele vai muito além disso. A gente fala do... as pessoas associam também empoderamento a feminismo. Não, o feminismo trabalha na questão dos direitos da mulher, ela defende, por exemplo, se a mulher hoje vota, se a mulher hoje pode escolher seu marido, se ela hoje ela pode escolher... se ela tem equidade de gêneros para a questão dos trabalhistas... Liberdade para se expressar. Liberdade para se expressar. E isso veio com as conquistas feministas. Mas, ao passo que isso foi se evoluindo, a mulher também ganhou o seu destaque, né? E essa equidade no mercado de trabalho. Então, por exemplo, quando a gente fala uma dona de casa, ela pode ser... Ela é uma mulher empoderada, porque hoje essa atividade, essas multitarefas que ela ocupa de lavar, passar, cozinhar, educar os filhos. Um exemplo clássico que nós tivemos foi na pandemia, né? As escolas estavam fechadas e os pais tiveram que se adequar a essa nova rotina e aí tiveram que educá-los, né? Então, toda essa logística doméstica foi tendo que ser adaptada. E a mulher, nessas vieses que são impostos a ela, ela sim sobressaiu muito bem. Nós também não podemos deixar de ressaltar que há muitos pais também, que eu falo que, assim, existem muitas mães solteiras, mas também existem muitos pais solteiros que desenvolvem esse papel, né, brilhantemente. Mas a mulher, quando a gente fala uma mulher empoderada, ela é aquela mulher que motiva outra mulher. E existe uma palavra que eu acredito que ela veio para ficar, que é a sororidade, né? O que seria sororidade? São mulheres que apoiam outras mulheres, né? Que apoiam essa união de outras mulheres. E mulheres empreendedoras e mulheres empoderadas, elas devem apoiar outras mulheres empoderadas. Então, mulheres empoderam outras mulheres. Quando eu vejo uma mulher julgando outra mulher, isso entristece, porque é naquela hora que você tem que dar um apoio, né? Igual vocês deram as notícias aí desses feminicídios, o Mato Grosso do Sul, até uma estatística muito pertinente de ser levantada, foi um dado que foi lançado, se não me engano, agora em 2021, que a cada 100 mil habitantes, o Tocantins tem 1,4... 1,5 mulheres mortas, né? Ou seja, no feminicídio. E o Mato Grosso do Sul, infelizmente, ocupa o segundo lugar com 1,4. É um índice muito alto de feminicídio. Por isso que a gente convidou também a delegada Nelly para abordar esse tema. Por que que acontece? A mulher, ela sofre abusos sexuais, abusos psicológicos. O abuso psicológico, ele destrói a mulher em todos os aspectos, né? Porque se você chama a mulher, enfim, com inúmeros adjetivos ruins, ela, aquilo vai tomando uma proporção psicosomática, né? Ou seja, aquilo vai adoecê-la, aquilo às vezes pode levá-la até a ter comportamentos que começam a ter julgamentos pela sociedade. Então, a gente tem que analisar a questão, assim, agressões físicas, verbais, psicológicas, o assédio moral que ela sofre também no trabalho. Todas essas questões de assédios vão desfavorecê-la em vários aspectos. E aí, quando a gente fala assim, ah, mas o que seria, então, uma mulher empoderada no mercado atual, nessa visão atual? É o que eu falei, o empoderamento feminino é você dar voz a essa mulher, e as mulheres serem unidas, lutarem por seu lugar ao sol, como a gente brinca nesse ditado popular. E são mulheres que, sozinhas, conquistaram o seu espaço. Então, não foi por assim, vou usar o meu exemplo pessoal, né? Eu sou mãe solteira, eu consegui estudar, sempre fui aluna de escola pública, vim de um berço de mulheres pobres, que tiveram que estudar, e se tornaram todas hoje, que são meus exemplos de mulheres empoderadas. E são mulheres que todas alcançaram sua independência, independente de se teve uma ajuda masculina ou não. Sim, foram ali sozinhas e conquistaram isso. O que eu posso fazer enquanto uma mulher empoderada? Apoio a outras mulheres. E quando a gente fala em apoio, não é um apoio financeiro, é você motivá-la a estudar, é você falar, olha, tem uma vaga de emprego, você não quer uma ajuda, uma instrução para como se candidatar a essa vaga? Olha, tem uma oportunidade de entrevista de emprego. Posso? Posso ficar com o seu filho para você ir lá? É mulheres apoiando mulheres. Porque para você ter um empoderamento, você precisa ir além dos seus limites. E para isso a gente tem que ter dois equilíbrios, que eu falo muito isso, que é a inteligência emocional. Se a gente não desenvolve a inteligência emocional, porque às vezes a gente age só pela razão, pela emoção ali no impulso, igual você deu os exemplos aí, às vezes naquele momento, cabe a nós julgarmos? Não, a gente não sabe o que passou em todo um contexto. Você deu exemplos do feminicídio, sim, da mulher que esfaqueou, infelizmente, o seu ex-companheiro. Você não sabe o que aconteceu, mas para uma mulher chegar a esse nível, há vários históricos ali, né? Então, esses julgamentos impostos pela sociedade, a gente tem que banir e dar suporte para ela. Então, por exemplo, quando uma mulher é agredida, principalmente quando não é onde tem um alcoolismo presente, ou nós temos a droga, para onde que essa mulher vai? Aqui em Traslagos a gente tem algumas ONGs, mas eu acho que a gente tem que criar uma base mais fortalecedora, a gente tem que criar condições para que ela possa sair do celular com seus filhos, para que ela faça um boletim de ocorrência e não continue sendo ameaçada, porque ela tem um respaldo legal, judicial e tudo mais, né? Então, e mulheres apanhando mulheres, falando, olha, vem para a minha casa. E nessa hora que a gente vê que família começa a julgar, é nessa hora que as amigas às vezes se afastam, porque falam, ah, não, igual você deu o exemplo, ah, o cara veio e atirou nelas e tudo mais. Será que todo mundo sabia do contexto como um todo? Talvez não, né? E aí, essas questões que a gente fala, vamos se unir, né? E quando a gente fala se unir, é homens também dar esse apoio para as mulheres. No Instituto Federal, por exemplo, nós temos o núcleo, que é o NEABI, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. O que é esse Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas? A população do Mato Grosso do Sul, grande parte dela é preta ou parda, né? E nós também tivemos uma grande, pessoas assim, que vieram de outros estados para o estado do Mato Grosso do Sul. Quando eu falo, por exemplo, assim, racismo reverso, um exemplo. Se eu comparar ao Haiti, o Haiti, 98% da população é negra. Então, eu sou branca lá, eu estou nos 2%. Aí sim, eu sofreria um racismo reverso, porque aí eu estou infiltrando uma população que praticamente é totalmente preta, que é o termo correto que a gente deve utilizar. Mas aqui no Mato Grosso do Sul, se a gente tem uma população que grande parte é parda ou preta, e aí essa mulher está aqui nesse contexto, e a gente vê onde que a gente encontra esses preconceitos, nos julgamentos. Quando uma mulher está na rua, independente da sua vestimenta, ela é julgada. Quando uma mulher expõe sua opinião, ela é julgada. A gente, hoje, a gente escuta muito essas questões, assim, dos assédios, por exemplo. Se você está em algum ambiente, seja num restaurante ou num barzinho e tudo mais, começa, dependendo da vestimenta, a mulher já começa a ter seu julgamento. E o oposto a isso, não pode ocorrer? Então, todas essas questões têm que ser analisadas. E aí, quando eu trago essa questão da estatística do NEABI, o nosso núcleo, por que de estudos afro-brasileiros e indígenas? Porque é ali que eu trabalho, a mulher, o autoconhecimento, o reconhecimento de aceitar a sua negritude, de aceitar seu cabelo, de aceitar a sua forma física. Então, quando a gente fala em preconceitos, eles vão muito além. A gente tem o preconceito físico, a gente tem o preconceito de status sociais. Patrícia, deixa eu aproveitar aí, já que você está falando isso aí, dessa questão de empoderamento. Assim, eu tenho o privilégio de trabalhar em uma redação onde a maioria é mulheres, são mulheres. A maioria do meu setor onde eu trabalho são mulheres, né? É claro que outros setores, a maioria são homens. E o universo masculino, ele é totalmente diferente do universo feminino. A educação, e quando eu digo educação que vem de casa, a educação que você faz aquele polimento na escola, você acaba aceitando essas diferenças. Por que é que nós estamos vivendo nesse mundo tão radicalizado, né? Que não se aceita essas diferenças? Como você mesmo disse, a gente começou o jornal hoje dizendo um homicídio, onde uma mulher acabou cometendo um crime, matando o ex-companheiro, e um feminicídio. Tanto é que no nosso comentário aqui, nós colocamos assim, seres humanos. Justamente porque não é papel da imprensa julgar o que é certo e o que é errado. E você colocou muito bem a questão, o contexto. E o que a gente vê hoje, as pessoas, é apenas pegando a notícia e já julgando. Ah, porque aquela mulher é isso, isso e isso. Ah, porque aquele cara é isso e isso. Onde é que está o hiato deste universo feminino e masculino? Que chega a essa radicalização. Exatamente. Você falou muito a questão do julgamento, né? Quando você julga. Eu, por exemplo, enquanto enfermeira, eu já atendi casos de violências sexuais, tanto em crianças, adolescentes e nas mulheres. Eu já tive, por exemplo, eu já atendi uma vez uma criança que foi até a mim para eu pedir ajuda para falar, olha, você pode ir lá em casa fazer uma visita para a minha mãe? Porque o padrasto agredia a mãe na frente dele e um dia espancou o menino e falou assim, olha, se você contar para a sua mãe, eu mato você e sua mãe. Então, assim, a gente tem isso na sociedade. Por isso que eu sou muito a favor dessas questões do conselho tutelar bater em cima, da gente denunciar. Não tenha medo de denunciar. Quando uma mulher, o cara fala assim para ela, olha, eu vou te matar e vou e tudo mais, ela fica com medo. E a gente começa a falar assim, ai, capaz, ele não vai te matar nem nada. Gente, às vezes uma pessoa usa uma droga ali ou faz um excesso de álcool e ela fica no meio alucinógeno que isso pode induzi-la assim. Só de ameaçar já está cometendo. Já percebe que ela já está numa situação de, vamos dizer assim, de parâmetros de normalidade psíquicas, né? E é quando a gente se fala esse hiato, é justamente isso. A mulher, ela protege os filhos. Ela tem essa questão de proteger, por exemplo, quando você vê uma mulher que mora, ela, a mãe, o avó e tal companheiro, né? Eu tenho um filho de 12 anos e eu me preocupo muito com ele, por ser uma mãe solteira. Quem eu vou colocar próximo ao meu filho? Você não sabe quem vê cara ou não vê coração, né? Então, às vezes, a gente tem pessoas que, assim, não tem aquele ditado, não julga o livro pela capa. Às vezes a pessoa aparece com todo um discurso ali, você naquele momento de uma carência afetiva, uma carência social, né? Porque nós viemos na pandemia, e se vocês pegarem os números de boletins de ocorrência de agressões físicas que ocorreram na pandemia, porque essas mulheres estavam em lares, né, ali submissas a esses companheiros, eu não posso nem falar se é companheiro, né? Porque quem é companheiro não faz isso. Porque o tripé de um relacionamento seria o respeito, a lealdade e o companheirismo. E aí a gente já vê que o respeito e o companheirismo já foram quebrados, então o tripé já se desmoronou. Então, essas questões são, sim, discutidas, mas eu falo que onde que a gente vai poder trabalhar tudo isso? Nas comunidades. Então, eu falo que mulheres têm que se unir com mulheres. Então, criar dentro dos bairros grupos de WhatsApp para que elas se comuniquem. Viu que começou uma briga de marido e mulher ali? Que o pessoal fala, ah, em briga de marido e mulher não se mete a colher? Se mete sim, gente, porque olha aí, olha o que ocorreu. Então, a gente tem que denunciar, a gente tem que dar apoio. E quando a gente fala de apoio... E não julgar. Não julgar. A gente tem que falar assim, olha, mas ela é isso, é aquilo, ele é isso, ele é aquilo. Gente, nunca se sabe. A gente, é que por questões éticas e profissionais, eu não posso expor casos de todos os profissionais que eu já vivenciei. Mas um exemplo clássico que eu já vivenciei, não aqui no estado do Mato Grosso do Sul, mas uma vez eu estava num atendimento, num pronto-socorro, uma mulher de uma alta classe social, o esposo de uma alta classe social, ela me chegou cheia de queimaduras de ferro, ferro de passar roupa. Para vocês terem ideia da proporção. É uma mulher empoderada, uma mulher que dá apoio, ela tem uma ONG, e eu lembro que na época ela quis não fazer o boletim de ocorrência, porque é um cara, é uma pessoa muito bem-sucedida e tudo mais, e eu fui ali e falei, não, você vai fazer boletim de ocorrência e vai lutar pelos seus direitos, e você tem um apoio. Olha quantas mulheres se sustentam no seu discurso, então você não vai desamparar agora, eu estou contigo. E fizemos aquilo assim, pedimos para a mídia não dar toda aquela ênfase pela questão, porque você tem assim, se uma pessoa toda se fragiliza e aquelas que se espelham nela se fragilizam, fala, nossa, como que isso vai ser a repercussão? Só que é aí que entra a questão de todo mundo está passível de uma agressão física, verbal, moral. Então, eu estou passível sobre isso, só que é aquela questão, você tem que se posicionar, você tem que buscar, olha, você tem núcleos de apoio, e aqui em Tras Lagos eu acredito que há mais núcleos de apoio, se você buscar lá, ONGs em Tras Lagos, no Google aparecem informações, mas eu acredito que a base tem que ser mais fortalecida. Nós temos o CRAS, nós temos o Instituto Federal mesmo, esse núcleo NEABI para as mulheres que possam nos buscar, para falar, olha, preciso de apoio, nós temos projetos lá voltados para essas mulheres, não só para mulheres, mas como também para projetos voltados para a área educacional, porque se você tem um lar estruturado, baseado na educação, de princípios, valores, de mostrar a ele o que a realidade não é só ali, além daquela parede eu tenho novas oportunidades, você consegue criar expectativas nas pessoas. Porque uma pessoa sem expectativa, sem força de vontade, ela não enxerga um futuro brilhante, ela acha que aquilo é uma realidade eterna e aí ela não tem forças para sair. É um assunto que tem muito que ser debatido, principalmente para você, viu, meu amigo? É, você, amigão, amigão, você, homem, é preciso ter essa discussão, é discussão na forma de você, no verbo, você escutar, você entender este universo e principalmente respeito. Nós, na semana passada, nós conversamos aqui com o Bispo, da Diocese de Três Lagos, e nós falávamos dessas questões de guerra que está acontecendo, por falta de respeito. Dentro da sua casa é a mesma coisa, é a falta de respeito, principalmente por parte do homem. Eu acho que o diálogo é a melhor forma de se entender. E se não deu certo, amigão, bola para frente. Bola para frente porque a vida continua. Patrícia, nosso tempo é curto, tem muita coisa para a gente conversar ainda, para a gente falar, porque é um assunto importante, mas eu quero que você faça o convite, então, para as pessoas que estão nos acompanhando, tanto pela Cultura FM, tanto pela TVCHD e, claro, nas suas redes sociais, sobre essa mesa redonda que é de extrema importância para a sociedade. Então, amanhã, a partir das 18h30, né, então amanhã, já antecipa aí o Dia Internacional da Mulher, nós teremos, a partir das 18h30, o horário do OMS, no canal do Instituto Federal, no canal do YouTube, né, Campos Três Lagoas, essa segunda mesa redonda, onde nós contaremos com inúmeras pessoas, né, várias mulheres empoderadas, que vão embarcar sobre vários temas aí, que são de muita importância, né, para o desenvolvimento do empoderamento feminino e mostrar que você não está sozinha e que há muito a ser feito, né, então, mulheres empoderadas empoderam outras mulheres, e é esse o nosso objetivo, quanto com a participação de todos vocês no nosso canal. Tá certo. Bom, e já que nós estamos falando aí desse Dia Internacional da Mulher, hoje nós comendo, hoje, né, nós iniciamos, então, aí, uma série de reportagens especial, justamente nesse dia 8 de março, e hoje a gente começa aí falando do motoclube, que é só para as mulheres. É muito legal e quem conta para a gente é a Carol Beguelini. Lugar de Mulher é onde ela quiser. Esse é o lema do Motoclube Loucas, um motoclube composto por mulheres de todo o mundo, que também atua em Três Lagoas com mulheres de todas as idades. E como surgiu esse grupo, a Aline Moraes, diretora nacional do Clube Loucas, conta para a gente. O Loucas surgiu através dos insanos MC, é o maior motoclube hoje, acho que vocês já devem ter ouvido falar, eles são nossos padrinhos, e aí, como nós, eu sou esposa de insano também, né, a gente sempre acompanhava os maridos, sempre dava suporte nas ações sociais, e aí a gente sempre quis ter o nosso colete, ter a nossa independência, a maioria pilota, tem as suas motos, e a gente sempre estava na garupa, a gente nunca podia acompanhar o bonde por essa situação. Daí o Jonathan, presidente dos insanos, ele decidiu, em comum acordo com o Comando Mundial, fundar o Loucas MC, para que a gente tivesse a oportunidade de estar mostrando o nosso trabalho, ter a nossa independência. Foi assim que fundou os Loucas, através dos insanos. A Aline é formada em Biomedicina, mas não exerce a profissão. Toda a sua dedicação é voltada para o motoclube e suas missões. E para quem pensa que é só andar de moto e sentir o vento da liberdade na cara, está muito enganado. A gente faz ação social, ação emergencial, a gente atende entidade, independente de ter ajuda de órgãos públicos ou não, a gente atende as famílias em si, individuais, crianças, enfim, todo tipo de ação. E a Aline não faz esse trabalho todo sozinha. Ela conta com a ajuda de aproximadamente mil mulheres. Entre elas está a Érica. Apaixonada por moto desde os 15 anos, há um ano resolveu fazer parte do motoclube e há dois meses se tornou diretora regional. E agora ela cuida das loucas aqui em Tras Lagoas. Bom, eu sempre fui motoqueira, desde os 15 anos, né? Sempre fui. E eu, uns quatro anos atrás, sofri um pequeno acidente dentro da minha casa mesmo, onde eu quebrei umas costelas e eu fiquei meio traumatizada. Fiquei dois anos parada. Aí eu voltei, comprei uma moto e a Aline, né? Nossa diretora nacional, viu que eu voltei, que eu estava pilotando e me convidou para fazer parte do motoclube. E me explicou qual é a finalidade, como seria, né? Eu falei, como que funciona? Aí ela falou, a parte social, tudo, né? A parte de irmandade. E eu achei bacana e eu acabei entrando. É muito importante. A gente é uma irmandade. A gente é bem junto. A gente tenta resolver sempre um problema da outra. Sempre estamos conversando. As pessoas, quando precisam de ajuda, nos procuram. A gente procura resolver, ajudar da melhor maneira possível. Todos que necessitam. E essa é a nossa função principal. Nosso objetivo principal é a ação social. Nós, lógico, né? Nós passeamos de moto, nós viajamos, nós nos encontramos, né? A gente tem a parte também do lazer. Mas o nosso foco, sem perder a ação social. Ser mulher não é nada fácil. Ser mulher, praticar uma atividade radical como essa e encarar os preconceitos, é mais difícil ainda. É preciso ter coragem, acreditar e se desafiar. É por isso que hoje eu decidi me desafiar também e aceitar dar uma voltinha com elas que são especialistas no assunto. Vamos lá? Apesar de toda a diversão, irmandade e as ações sociais feitas pelo grupo, elas precisam lidar com algo que, infelizmente, ainda existe quando se trata da atuação de mulheres em atividades radicais. O preconceito. Mas o Motoclube Loucas não se deixa levar por essas opiniões, não. Mas sim pela missão que elas devem entregar. Eu, assim, eu não ligo muito pro preconceito. Porque eu sempre fui motoqueira, sempre fui de viajar, sempre fui de ter moto grande, eu sempre... Pra mim, eu não sinto dificuldade nenhuma, né? A gente sai, a gente se diverte, as pessoas já estão vendo de outra forma, né? Porque antigamente, como disse a Aline, né? Era o bando de badianeiro que saía pra zoar, que saía pra causar acidente, pra... Hoje, não. Nós temos o RDI dentro do nosso grupo, que ele tem que ser... São normas, regras que têm que ser bem seguidas, senão você recebe punição ou você também é expulsa de dentro do nosso grupo, se você não cumprir tudo. Então, se torna uma coisa bem saudável, uma coisa muito boa de estar dentro dele. E para fazer parte do grupo Loucas, a única exigência é que seja maior de idade. Fora isso, todas são bem-vindas. E a dona Deolinda é um exemplo disso. Ela tem 71 anos e há sete meses faz parte do Motoclube. E sabe quem a influenciou? A filha, Érica Bertoletti. Eu, quando eu entrei, eu falei, mãe... Minha mãe falou, mas eu nunca andei de moto, eu não sei andar de moto, eu sei o que tem. Eu falei, não, mãe, mas a senhora anda de carro mesmo, o importante é a ação social. Como a senhora gosta de fazer a ação social, a senhora sempre está presente, ajudando as pessoas, né? Então, seria uma ótima senhora entrar. E ela, numa boa, logo em seguida, um mês depois que eu entrei, ela já entrou também e está aí até hoje. É a nossa vovó, né? É a nossa idosa, né? Que a gente fala, mas ela é jovem, né? Da regional aqui, ela é a mais velha das loucas da nossa regional aqui. Desde que eu aposentei, eu faço parte de grupos filantrópicos. Então, eu sou apaixonada por isso, gosto, gosto do que faço. Há muitos anos, há 20 anos eu faço parte. E, quando minha filha entrou, eu já era contra totalmente, porque eu não conhecia o que que é... Quais os objetivos do Motoclube? Eu achava que era só passear de moto. Na verdade, não é. Tem a função social, que, assim, é muito gratificante. Cada uma que a gente faz, a gente aprende mais e é muito gratificante. E, como eu sempre gostei de fazer isso, eu sou muito família também, né? Então, acho que a família é a célula mãe da sociedade. Sem família não existe sociedade. Então, eu resolvi entrar até porque eu queria saber melhor. E, hoje, eu sou, assim, apaixonada, gosto. Dona Deolinda entrou e se apaixonou pela atividade. Tanto é que, hoje, não somente ela e a filha, mas até o maridão se tornou integrante do grupo Insanos, o motoclube masculino que ajudou a fundar o Motoclube Loucas. E, com isso, meu marido tornou-se Insanos e a gente faz o trabalho junto. E, com certeza, a família toda? Família toda. Isso. Ah, é muito bom fazer parte. Esse é o Motoclube Loucas, sinônimo de parceria, irmandade e muita ação e aventura. E, para encerrar esta reportagem, vamos frisar o lema. Lugar de mulher, aonde ela quiser. Louca! Muito bacana. E, assim, a gente cair o RCN Notícias desta segunda-feira. Amanhã tem mais. Tchau. RCN Notícias. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo Madi. Mademinas. Madeforro e Elcamade. Ligue 3524 1422. Nós somos a pesadinha da explosão. Essa é pra tocar no seu ratinho. E pra bombar no TikTok. Avisa pra geral que hoje é curtição. Avisa pra geral que hoje o pai tá on. Tô pra me dar bem. Tô pra explosão. Hoje eu tô a mil. Hoje explodiu. Hoje eu tô a mil.